Em relação ao Decreto Distrital 25.508, 2005, regulamenta o imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS, é correto afirmar que os documentos fiscais, faturas, duplicatas, guias, recibos, contratos, arquivos magnéticos, registros e demais documentos relacionados com o imposto, emitidos, escriturados ou arquivados por quaisquer meios, serão mantidos no estabelecimento emitente e ficarão à disposição do fisco pelo prazo de 5 anos, contados a partir do primeiro dia do exercício subsequente ao da ocorrência do fato gerador e quando relativos a prestações objeto de processo pendente, até sua decisão definitiva, ainda que esta seja proferida após aquele prazo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 81. Os documentos fiscais, faturas, duplicatas, guias, recibos, contratos, arquivos magnéticos, registros e demais documentos relacionados com o imposto, emitidos, escriturados ou arquivados por quaisquer meios, serão mantidos no estabelecimento emitente e ficarão à disposição do fisco pelo prazo de 5 anos, contados a partir do primeiro dia do exercício subsequente ao da ocorrência do fato gerador e, quando relativos a prestações objeto de processo pendente, até sua decisão definitiva, ainda que esta seja proferida após aquele prazo.